Fala viajantes, na verdade vocês não estão acostumados a viajar tanto comigo, mas como vocês sabem estou na Calabria fazendo o meu processo de cidadania, então por isso que estou aqui viajando tanto, mentira né, não estou viajando tanto assim que eu estou tendo que ficar aqui direto, mas hoje estou aqui, trem Itália, para pegar o trem para fazer uma viagem, hoje vou para Tropea, que é uma cidade de praia, aqui para variar né, estou em uma cidade também que é melitorânea, mas hoje a gente vai para uma cidade onde teoricamente é um dos lugares que tem as praias mais bonitas aqui da Calabria, hoje eu estou aqui na estação de trem esperando o meu trem passar, ele vai passar 8h23 da manhã e com rumo a Regio, depois de Regio a gente pega um outro trem para não sei em que lugar, nem lembro o nome, para depois ir para Tropea, chegando lá em Tropea eu mostro para vocês e espero que vocês curtam aí, então fiquem, acompanhem esse vídeo, vídeo até o final, não esqueça de dar o like, o joinha, o sininho, tudo mais que a gente merece e bora, pegar um trem aqui ó, e curtir esse final de semana, primeiro das próximas 5 ou 6 semanas, depende do vídeo ali passar e eu vou contando para vocês, até já, vamos lá, bora! Fizemos já a nossa primeira parada, acabamos de chegar aqui em Regio Calabria e agora destino Rosario, está vendo? Vamos esperar que o tremzinho chegar, para seguir viagem, então os primeiros pedaços de Bova Marina até Regio, deu mais ou menos uma hora e agora a gente vai pegar mais um trem de Regio Calabria até Rosarno, Rosarno, eu acho que é isso, deve demorar mais uma meia horinha para depois ir para Tropea. Ah, liberdade! Chegamos em Tropea, agora, já estamos aqui ó, saindo do trem hoje com o Jonas! Jonas! Agora vocês vão ver o Jonas por aqui também, que a gente vai dar uns rolês por aí, final de semana que vem a gente está vendo se a gente vai para o vulcão, né Jonas? Para o Etna, vamos cruzar aqui o trilho do trem e chegamos, chegamos, agora bora para a praia, bora curtir, porque hoje o dia está gostoso, está um pouquinho com frio, mas nada que atrapalhe o nosso rolê, então bora acompanhar, bora passear, bora conhecer mais um lugar, vamos lá! Cara, que lugar lindo! Isso porque eu nem comecei a mostrar para vocês de verdade, olha isso aqui, olha isso, e daqui a pouco a gente vai dar um rolezaço, e aqui é super gostoso porque tem civilização, ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha que incrível, tá? As construções aqui, e o que eu, pra mim isso aqui é muito, muito Itália! Tropeia é basicamente isso daqui, ó, tá vendo? Não é tão grande, muito pelo contrário, é até uma cidade bem pequena, mas é bem bonita, a gente está aqui, ó, agora, tá vendo? Neste ponto, vendo ali aquela vista que vocês vão ver agora, que incrível! É um negócio assim, descomunal, olha isso aqui, ó, olha que vista incrível, incrível! Olha o espaço de abertura! Olha essa praia, cara! Olha o Beach Club, eu quero ficar ali! Vem, o que você quer? Eu te gosto! Chegamos no meu hotel, finalmente! Eu vou ficar num lugar decente! Ah, espero! Expectativa! Olha lá, a vista! Bora lá! Ai, fazer check-in! Que saudade que eu tava! Fiquei ficando num lugar legal! Nossa, cara! Tava precisando disso, sabe? Voltar a energia! Tive um almoço incrível aqui, atrás, que é o nome? Lido Isolabella! Que foi muito, muito bom! Cara, comi um espaguete com as cebolas tradicionais aqui! Mas agora a gente vai subir no Santuário Santa Maria, que é isso daqui, ó! E lá em cima tem uma igreja super bonita! Então, bora subir pra ver a paisagem de lá! Não vai dar pra curtir o pôr do sol, porque são três horas da tarde ainda, mas a gente acompanha aqui a subida e vai tendo um visual incrível, incrível! Aqui de Tropeia, que é um lugar muito bonito! Muito bonito mesmo! Recomendo a visita! E lá é onde que estava aquele primeiro miradouro, ó! Olha que visual lindo! Aqui a gente subindo! E ali é a Cidade Alta, né? E lá no fundo, o Marzão! Que coisa linda! E desse lado, quando você olha, o que que é? Mais mar! E a praia que a gente tava! E ali é a entradinha do Santuário! Bora lá! Continua a subida! Chegamos aqui no topo do Santuário! E o prainho que é mais lindo é esse daqui, ó! É a Cidade Alta aqui atrás e em cima de uma muralha incrível, incrível! E na hora que você olha aqui um pouquinho pra baixo, ó! Praia! E daí você olha pro outro lado, o que que tem? Mais praia! Que lugar delicioso! Sabe aquele lugar cheio de energia, aonde você consegue curtir tanto a praia se você gosta, mas os lugares históricos bonitos e uma arquitetura única italiana? Aqui, Tropeia é o lugar que vale a pena vocês conhecerem também! E aqui é o Memorial, olha que lindo! Imagina esperar o pó do sol aqui! Que coisa linda que não deve ficar! Mas bora dar rolê pela cidade! Agora, bora ir pra Cidade Alta, subir um monte de escada, que é pra lá que a gente vai curtir a night hoje! Jantar bem! Beber! Dar uma relaxada e eu vou mostrar pra vocês! Bora lá! Agora curtindo o pôr do sol aqui! Esperando mais 15 minutos pra ele descer inteiro! A gente já experimentou também sorvete de cebola! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Não recomendo! Até esqueci de filmar! Coloquei lá no Instagram, então você nos segue lá no Instagram, corre lá! Arroba MacMazzy também! Mas... Curtindo esse visual aqui! Que é muito bonito, cara! Imagina um lugar calmo! Um lugar pacato! E hoje à noite tem baladinha! Mentira! Tem só jantar! E... Já que vamos pro nosso hotel! O único problema desse hotel que eu peguei é que ele é 10 minutos do centro! Aqui de Tropeia! Então... Eu tenho que andar nessa ruazinha! Aqui! E... Não tem absolutamente nada! É um praia! Agora... Tá tranquilo! Comprou um negócio pra eu voltar! Vamos ver que horas eu volto! Agora são 8 horas da noite! Então... Caminhando! A galera passa chutado! Olha o velô do carro! Aqui na Itália todo mundo dirige desesperado! Cara! É meio estranho! Olha lá! Uau! É... Então... Bora chegar no centrinho! Mostrar pra vocês um pouco como é que é lá! Escolher um bom restaurante pra jantar! Eu tô precisando comer bem! Comer muito bem, né? E... Bora lá! Bora seguir... Nossa... Passeio por Tropeia! Dando uma volta aqui à noite! Então mesmo na temporada... Sem ser temporada de verão! Tem alguns restaurantes abertos aqui! Diferente lá! De... Volva Marina! Onde que eu tô, né? Então... Tem bastante coisa! A gente vai dar uma volta agora... Numa rua... Que me lembrou um pouquinho a... A rua... Da Rússia, né? Diferente de proporção, óbvio! Mas vamos dar uma... Olhada aqui... Que tem lá dentro! Ver se a gente encontra algum restaurante... Um bar... Alguma coisa legal pra gente comer! A gente ainda não decidiu... Todos os restaurantes que eu queria comer... Que eu já tinha pesquisado antes no Google... E no TripAdvisor... Eles estão fechados! Voltam só em Abril do ano que vem! Então... Bora dar um rolê aqui! E curtir mais um pouco dessa cidade! Que tem seus encantos! Seus charves! A praia é incrível! E... Um visual único aqui! Então... Bora dar um rolê em Tropeia! Olha que legal! Você... Vira aqui, ó! Isso aqui é um restaurante! Tá vendo? Do nada tem um corredorzinho! Tem aqui, ó! Um cardápio! E essa vielinha é um restaurante! Tá vendo? E a gente vai continuar andando aqui... Pela rua! Buscando oportunidades! Ó! Mais um ali, ó! Tá vendo? Mesmo esquema! Uma vielinha! Cardápio aqui! E lá dentro, ó! É um restaurante! E vamos continuar andando! Dá de cara com essa igreja! Olha que top! Que lugar lindo, cara! E eu jamais teria noção que teria isso aqui, ó! Um restaurante aqui! Parece que tá mais cheinho, ó! Qualquer coisa, podemos ficar nele, ó! Dom Roco! E lá no fundo, ó! É... A praia, cara! Tartufo de pizza! Tartufo de pizza! Tartufo de pizza! Tartufo de pizza! Pizza com trufas! Vamos dar mais uma olhada aqui! Voltando pro hotel agora de madrugada! O pessoal já tá desligando as luzes tudo! Tomei vinho! Tomei graba! Tomei limonchelo! Tomei tudo que podia! E tô andando aqui sozinho! Na rua! E uma friaca! Fera! Fera, fera, fera! Mas foi muito bom, cara! E o melhor de tudo que a conta deu... Teoricamente baratinho, então... É aproveitar o finalzinho de noite de hoje! Porque amanhã tem praia se tudo der certo! Se não tiver muito frio! E aproveitar o dia antes de voltar pra Bova Marina! E vamos até o hotel! Porque... Que frio! Aqui tá foda! E amanhã a gente volta com mais vlogs! Até mais! Bom Giorno! Depois de ter tomado todas ontem! Tava precisando! Foi gostoso pra caramba! Bora! Tomar café da manhã aqui no hotel! Porque eu tô ansioso também! Comer bem! Espero que o café da manhã seja bom! E eu vou contar pra vocês! E bora! Tomar esse café junto! E seguir nosso passeio aqui em Tropeia! Porque já já tem que voltar! Lá pra minha cidadezinha! Então eu vou pegar um trem! Que vai até Reggio! E depois Reggio! Partiu Bova Marina! Bora lá! Ah! Café da manhã! Que delícia! Começa com cappuccino! Pães! Salames! Coisas que eu não tinha! Tô esperando ali ó! O meu omelette! Top! E que mais? Que mais? Aqui eu come também o meu omelette! O mais legal é cara! Eu tô tranquilo! Então hoje eu vou aproveitar! Fica aí! E já deixa o walk! Agora chegou um omelete! Top! Pãozinho! É que eles comem bastante tomate! No café da manhã também! Então... Bora experimentar tudo! E o omelete parece que tá incrível! Porque... Tcharam! Já tá comendo aqui ó! Tcharam! Olha esse aqui ó! O befezão do café da manhã! Tá vendo? Muita fruta! Pão! Olha lá! Umas tortas legais! Tá vendo? No café da manhã! Entendeu? Pra dar uma matada de vontade! Já que eu estava sofrendo sem nada! Bora! Bora! Aqui tem que fazer check out! Pra quem não viaja! Agora a gente vai entrar aqui! Em um dos pontos mais marcantes aqui! De tropeia! Então... Ali são os avisos que pode ter vindo! Felizamente! Tudo! Mas é uma gruta ó! Tá vendo? Um canyon! Não sei o nome técnico disso de verdade! E que a gente consegue ver! Vamos lá! 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 No canto! Tem um dos lugares mais bonitos! Daqui de tropeia! Vamos ver se a gente consegue acessar por aqui! Porque o ideal é que você vá de barco! Ou nadando né! Quando a maré tá tranquila! Mas olha que lugar lindo ó! Aqui você vai ter que dar um pulinho então ó! Pulinho! Chegando aqui você já viu o mar! Ontem quando eu vinha a água tava aqui ó! Então não dava pra eu avançar muito! Agora eu vou tentar avançar um pouco mais! O mar além! Vamos ver como vai ser ó! Olha aí que animal ó! A gruta lá! E o marzão aqui ó! Tá! 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 Que lugar! Agora é esperar! Porque eu vou tentar ir ali naquela gruta ali na frente! Tem uma família! Se que a família sair eu vou tentar ir lá! Olha que lindo isso daqui ó! Uma bruxona! E a água transparente também ó! Esse aqui é da entrada pra onde a gente veio! Vamos lá! Vamos lá! Não me matem! Eu esqueci de gravar meu almoço! Estava incrível! 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 E agora a gente vai tomar um sorvete aqui! Que vai ser incrível também! E esse eu vou filmar! Esse eu não vou esquecer não! Vocês vão gostar! A mais! Olá! Já chegou a nossa sobremesa aqui ó! Café! Um tartufo de pistache! Um tartufo de creme inglês com pistache! Mais um cafezinho! E o do Ricardo é um tartufo de creme! Fala aí! Tava com saudade do meu guia italiano! Ele tá se escondendo mas ele tá aqui comigo! Olha lá! Que bosta! Que bosta! Essa aí! Olha lá! Que bosta! Pode deixar! Tá editor! Ele vai aparecer! Maquê! Chegou a hora de despedir de Tropeia! O passeio foi incrível aqui! Agora pegar o trem! Chega aí! O guia italiano! Meu guia italiano por favor! Não! Não! Vai aparecer! Vai aparecer! Vem cá! Maquê! Maquê passa! Vamos! Maquê passa! Vamos lá! Bom Giorno! Por que vocês estão nervosos hoje? Vai! Cadê a coxinha? Arantini! Arantini! Não é coxinha! Arantini! E aí! Quem gostou de Tropeia aqui? Tudo! A vista! Tudo! E o marzão! O mar é espetacular! Eu sei como é o mar! Você que sabe! Eu não entrei no mar! Eu não tive coragem! Estava bem bom! E é bonita a cidade né? É uma vista incrível! Você mostrou a vista né? Mostrei! Comeu bem? Muito! Agora sim eu comi um molho verdadeiro Pomodori! Com Pomodori italiano! Uma pasta Pomodori! Bora pegar o trem e ir despedindo aqui da cidade! Que também é uma beleza! E o trem também é uma beleza! Então bora! E cara! Cidade! Vale a pena colocar aí no seu roteiro! Se você por acaso vier pra essa região aqui da Itália né? O sul da Itália! E ó! Canhãozão! E bora pegar o trem! Porque agora vai umas quatro horinhas até a gente chegar! Por causa das conexões! Qual de ações! Não sei o que o nome direitinho! Pra gente chegar lá em Guava Marina! Então até já já! Falou! Sentadinhos aqui agora! Eu com um guia português! Quase italiano! Daqui a pouco ele vai se soltar mais! Cara! Que passeio gostoso aqui em Tropeia! Foi muito bom mesmo! Já tá esperando o trem chegar! Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha volta! Sendo aqui de Tropeia! Passando em Rosário! Depois Reggio Calabria! E daí Guava Marina! E olha que louco cara! É muito! Muito coisinha de filme né? Sentadinho assim! Esperando no trilho do trem! Bloquinho de Tropeia lá no fundo! E esperando o trem chegar! São três e onze! E o nosso trem chegar! Três e trinta e um! Pra gente comprar essas passagens! A gente gastou! Foram nove euros pra vir! Nove euros pra voltar né! Nove e oitenta e um! Eu acho! Vai! Coloca dez euros pra vir! Dez euros pra voltar! Então foram vinte euros! Gastamos setenta euros no hotel! E mais as comidas! Eu esqueci de mostrar as notinhas! Mas não foi tão caro não! Eu acho que pra gente passar esse final de semana tudo aqui em Tropeia! A gente gastou uns cento e cinquenta euros! Estourando! Então! Valeu a pena! Principalmente porque a gente tava precisando dar uma relaxada na cabeça! Então! Bora voltar pra casa agora! E acabando aqui o nosso dia em Reggio! A gente! Que que a gente fez? Que italiano! Uma bela pizza! Uma bela pizza! Porque lá não tem nada! Quatro formati! Olha lá! Pedi duas pizzinhas individuais! A gente vai levar! E a gente ficou aqui da cidade das cinco e meia, seis horas até agora que são oito! Nosso trem sai oito e seis pontualmente! Aqui os trens teoricamente não atrasam tanto! Então eles são bem pontuais! E a gente chega lá em Bova Marina às oito e quarenta e pouco! Chegando lá eu mostro pra vocês um pouquinho da chegada da cidade triunfal! Que vocês vão dar risada! E é isso! Então fica aí! Espero que vocês estejam gostando! Não esquece de dar o like aqui no canal! De seguir! De colocar sininho! De compartilhar com os amigos! Vamos dar uma agitada nesse canal aí! Tá bom? Então já que a gente volta! Chegamos! Chegamos na incrível cidade! O que você vai vir? Horaceira! Horaceira! Chegamos! Aqui ó! Cova Marina! Mas aqui é a nossa cidade! Nada como chegar em casa! Nada como chegar em casa! Ainda bem que eu não deixei roupa no varal! Que choveu pra caramba aqui ó! Tropeia tava super quente! Aqui choveu! Então saindo aqui da estação de trem! Uma caminhadinha de dez, quinze minutos até chegar em casa! E agora olha o super movimento! Tchau, tchau, tchau! Tchau!